Uma história sobre machismo no audiovisual, acho que não tem uma história, acho que o machismo no audiovisual é a história, né? Porque, por exemplo, a gente criou um cineclube feminista chamado Cineclube Delas, porque a gente percebeu que o filme de mulheres, feito com mulheres, por mulheres, não circulam muito, né? Principalmente nos cinemas comerciais. Então, uma das formas a gente dá uma visibilidade, por exemplo, a mulheres que fazem filmes, é criar espaços alternativos. E, de alguma forma, esses espaços também servem como um espaço de formação de um olhar crítico das mulheres que assistem esses filmes também. Aí eu vou lembrar aqui a frase maravilhosa da Bell Hooks, né? Que tem um texto sobre isso, sobre o olhar opositivo no cinema, da espectadora negra. Ela fala no texto, inclusive, que a gente pode gostar de um filme que tenha representações negativas de mulheres, equivocadas, ou estereotipadas de forma negativa e tensionar essa imagem. Mas é importante que mulheres construam suas narrativas. Então, o Cineclube, de uma certa forma, o espaço feminista do Cineclube, ele propõe que a gente consiga ver outras propostas de imagens de mulheres sendo mostradas na tela, tensionar essas imagens. Quando a gente percebe que a história do cinema foi contada por homens e que, nessa contação de história do cinema, por exemplo, a gente não percebe as mulheres como cânones do cinema, existe uma mãe do cinema, como Alice Kiblachê, e essa mulher simplesmente não foi valorizada, nem está sendo discutida como a pessoa que criou o cinema narrativo. A gente só lembra de Jorge Melia. Por quê? Quem contou essa história? Então, esse tipo de questões, por exemplo, a gente levanta no Cineclube delas, que é um espaço para refletir, onde a gente gosta de que homens e mulheres venham, embora geralmente quem vem são mulheres. Eu fico me perguntando se os homens não querem desconstruir esse olhar deles, né? Então, é um espaço para a gente despatriarcalizar o nosso olhar, descolonizar o nosso olhar e estar pensando o tempo todo ativamente sobre essas imagens que a gente vê refletida no cinema, né? De homens, de mulheres, de pessoas brancas, pessoas negras, o que a gente está vendo e o quanto o cinema, às vezes, molda a nossa personalidade. Quando a gente percebe quem resenha grande parte dos filmes, que a gente vai vendo jornais, nas vistas espiritualizadas, sei lá, 99% quase desses textos são descritos por homens. Ou seja, filmes que, por exemplo, têm um estupro na sua narrativa e a gente percebe que aquele estupro geralmente é usado, aquela cena de estupro é usada como uma forma de ampliar o arco narrativo do personagem homem. E esse tipo de narrativa não é nem questionada, nem criticada, nem vista de uma outra forma, quando o crítico que escreve geralmente é um homem. Quando a gente percebe, inclusive, que esses homens privilegiam geralmente narrativas que têm homens no centro da trama, a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Então a gente começou a perceber, por exemplo, que muitos dos filmes são resenhados por homens, que grande parte dos críticos de cinema que estão nos festivais de cinema, cobrindo os festivais, são homens. Então cadê essas mulheres que escrevem sobre cinema? Imbuído muito por esse motivo também de perseguir quem são essas mulheres, nós conhecermos, nós encontrarmos, a gente pensou em criar um coletivo de mulheres críticas. Nós não éramos credenciadas para festivais, não estávamos nos júris nos festivais. A gente percebeu que precisava criar algum tipo de mecanismo para que essas mulheres críticas ganhassem algum tipo de visibilidade no cenário profissional da crítica. E com isso a gente criou o coletivo Elviras, eu e várias mulheres nos juntamos para perceber onde estão essas mulheres, porque a desculpa mais comum era não tem mulheres críticas, por isso não convidamos mulheres críticas. Então a gente para acabar com essa falácia de que não há mulheres na crítica, criamos um coletivo que hoje já está com 106 mulheres, né, e crescendo, um coletivo que é a quebra abranger as mulheres, na verdade, estimular que mais mulheres façam crítica de cinema. Nós estamos em 2017, não dá mais para ver filmes, não perceber questões machistas neles, não dá mais para ver filmes e não perceber questões racistas neles. E estamos pensando as imagens de acordo com a evolução e como a nossa cidade se comporta. Então as Elviras vieram muito nesse sentido mesmo, de tensionar essas imagens que a gente vê nos filmes e dar uma outra forma de ler os filmes. Cheguei! Nunca fui segurando o bico à fome, a louca. Se inscrevam no canal, é muito maravilhoso. Se inscrevam no canal, procurem as Elviras, procurem o canal do CineClube delas e procurem no canal das lentes de Escarlites. Não! Obrigada! Beijo! Beijo!